fala galera mais uma vez aqui mostrando amargosa né nesse momento nessa situação mostrando a feira aqui como é que tá e uma seguidora aí que deixou uma sugestão aí pediu para mostrar como é que é o comércio de amargosa nessa situação e assim hoje é sexta-feira a feira foi a feira normalmente é amanhã no sábado mas aí ultimamente está sendo transferida para sexta-feira para evitar não sei porque assim para evitar aglomeração não é vida porque como vocês estão vendo aí ó na sexta-feira um dia comum na sexta-feira era tranquilo era menos né menos fluxo de pessoas hoje tá assim ó e sempre que isso acontece é que é a feira vai para sexta-feira é fica assim muita gente ou seja acho que a questão de de lógica se deixar os dois dias é vai as pessoas vão ter mais tempo para circular tendo mais tempo para circular vai diminuir a quantidade de pessoas tendo menos tempo vai aumentar a quantidade de pessoas é né pela lógica né então eu não vejo isso com não vejo que é viável isso não e o povo não contribui não é amargo é assim ó vem para conversa enquanto os outros tá espera tem que esperar para o carro esperar e conversar com ela para então é isso aí é eu tô mostrando hoje como é que tá né para fazer essas dois esse paralelo né hoje na sexta-feira do começo tá assim ó normal né com sábado normal aí amanhã no sábado eu vou trazer um vídeo novamente para mostrar para vocês como é que tá e para você desde que pediu matéus desde já um abraço aí um salve para todos os inscritos desde obrigado aí pela sugestão já deixa seu like aí deixe seu comentário se você não é inscrito no canal já se inscreva esse carro de som tá ensaldecedor mas é isso passar aqui no amarelo eu vou voltar aqui com mostrar como é que tá fila da da caixa aqui para você ver que situação aí galera não sei como é que tá fila ó vou parar aqui então pessoal tá aí a fila né olha só fila entendeu a situação então o comércio fecha e aí paulo beleza o comércio fecha né no comércio transmite mas nas filas de banco não transmite né normal de boa então é acho que quando o comércio não funcionar as agências deveria não funcionar também né então é e assim isso é o que dá como a feira era ontem boa da feira para hoje é aí amanhã ou ontem não amanhã amanhã já não vai ter circulação de pessoas a essas pessoas que vêm amanhã vem hoje então é vai aumentar esse número de pessoas em um determinado tempo né pela lógica né então foi isso é já deixe seu comentário aí se você não é inscrito já se inscreva no canal ativa o sino de notificação para ficar tudo dentro de novos conteúdos beleza